E para começar bem o segundo bloco, vamos a dicas com a nossa consultora de moda, Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, eu acho que a matéria de hoje vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho de business. Mas esse business, ele na verdade é direcionado tanto para o consumidor final, para o público, para quem tem confecção e para quem tem loja, ou lojas multimarcas, ou próprias, enfim, não importa. O interessante são as imagens que a gente vai mostrar de vitrines internacionais, de vários lugares, de vários países. E eu acho que vocês vão realmente achar super interessante tudo isso. A gente vai começar, inclusive, com uma imagem que me chamou a atenção, que, por um acaso, fui eu mesma até que tirei essa foto, eu estava passando um dia, isso foi até Paris, e quando eu vi a vitrine, me chamou a atenção a roupa, o vestido maravilhoso, todo ele trabalhado, com floral, com uma jaqueta de algodão, essa mistura de texturas que hoje está se usando muito. Mas, no dia seguinte, o que mais me chamou a atenção foi que, quando eu passei, eu parecia que eu tinha visto uma outra vitrine, né? Outra vitrine não, outra loja, na verdade. Aí eu fui perceber, o fundo era diferente. Um fundo era vermelho e o outro fundo era verde. E apenas eles trocaram as peças da vitrine, ou seja, aquelas peças de acrílico, os tubos que vocês estão vendo aí, eles trocaram de posição, e a luz reflete no acrílico e faz uma vitrine nova. Seguindo, a gente vai ver também uma outra ideia, né? Isso aí são sugestões também para quem tem loja, porque além de ver a roupa, que é toda com mix de texturas, que é maravilhosa, vocês vão ver que eles usaram duas cadeiras, forraram na cor da coleção, e simplesmente fizeram um painel todo de papel crepom, gente. Vocês acreditam nisso? Uma outra coisa interessante, olha que simples essa vitrine jovem, super badalada, quer dizer, é uma loja muito conceituada em Londres, e atrás, simplesmente, tem uma tela, uma tela com uma pintura gráfica, totalmente gráfica, misturada ao grafismo da textura dos tecidos e das estamparias. Seguindo, a gente vai agora ver uma outra que teve a época do punk, e a Galeria Lafayette quis fazer um punk chique, ou seja, ela pegou peças chiquérrimas, né? Peças caras, de estilistas famosos, e apenas foi lá e pichou a vitrine com uma letra de punk. Uma outra que eu achei bacana também, é uma peça básica, vocês estão vendo aí, e é super simples, mas a maneira de misturar as echarpes de duas cores, peças simples, mas com cores que combinam entre si, e o que me chamou a atenção na vitrine, foram flores gigantes feitas de papel crepom, coloridas. Isso aí, na hora que a gente passa, não tem como não olhar. Seguindo, vocês vão ver agora uma vitrine tão simples, e ao mesmo tempo tão rica, que é toda feita de flores, de papel, e é linda! E a peça é básica, ou seja, uma saia, uma blusa, enfim, nada demais na roupa, mas a vitrine já chama atenção por si só. Uma outra que eu achei interessante também, toda em preto e branco, feita com plotes, com recortes, e colagens na parede. Mais uma vitrine muito legal, né, gente? Uma bolsa maravilhosa, simples, mas que chama atenção, e serve pra todas as horas, pras mulheres, pra gente, no dia a dia, é uma bolsa que serve pra tudo. Agora, se vocês perceberem, ela está no meio de frutas secas. Ou seja, a dica pra quem faz a vitrine, por que não usar frutas secas, ou pétalas de flores, enfim, uma coisa que você bota lá, uma peça simples, mas que chama atenção, e fica super legal. Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês, é um painel simples, mas com cores fortes, e a bolsa básica do lado de um sapato básico. Ou seja, basta ter a criatividade que você mesmo pode fazer a sua vitrine. Bom, eu gostaria de deixar aqui até o endereço, da onde a gente tem todo esse material, que é o novo portal Fashion2B, que é www.Fashion2b.com.br Esse é o nosso portal business, ok? Dá uma olhadinha lá, confira, eu espero você. Um beijo, até a próxima. Obrigada, Cláudia!